Um animal que é extremamente social, ele tem que aprender a ficar sozinho. Isso não é fácil, ainda mais para um filhote. Então, eu gosto de associar, sempre que a gente tem que deixar eles sozinhos, ou quando a gente vai sair do ambiente, eu gosto de associar isso com prazer, com coisas legais. Então, no método adestramento inteligente, não tem o castigo, a gente não usa o time-out. Ou se chama também como punição negativa de você tirar a sua presença. É uma terminologia da psicologia experimental, principalmente. Eu vou deixar o filhote sozinho, porque eu tenho que deixar sozinho, ou porque eu estou treinando, eu vou colocar petisco, eu vou colocar brinquedos, eu vou colocar um ambiente o mais gostoso possível, quase que para que ele goste de ficar sozinho. Vou sair de casa também, deixo coisinhas para eles brincarem e tudo mais. Então, é por isso que eu não gosto, por isso que no adestramento inteligente, a gente não tem o time-out, a gente não tem o castigo. A gente procura, se a gente quer corrigir alguma coisa, a gente vai, além de mostrar o que a gente quer que ele faça, quando a gente vai corrigir, a gente faz uma coisa rápida, que seja desagradável, porque senão não funciona para corrigir, que seja desagradável, rápida, para também não perder tempo de convívio. Eu acredito que quanto mais os pets estiverem perto da gente, a gente pode aproveitar mais eles, e a gente pode estar sempre supervisionando o comportamento, fica mais fácil de educar.